Eu acho que o ponto fundamental também a ser ponderado aqui é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de tanta imoralidade que é moral a gente se posicionar sim e colocar a pele em jogo. Todo mundo tem que se colocar nesse momento porque a situação é grave. Nós talvez começamos a viver um momento mais grave do nosso país por uma razão muito simples. Já estou há dias chamando a atenção dos telespectadores para colocarmos uma lupa no que acontece no Congresso Nacional enquanto acontecia todo aquele teatro do ex-ministro da Saúde Mandetta. Nós já desconstruímos e sabemos muito bem o papel político da OMS a favor da China. Nós sabemos que esse vírus é chinês e nós entendemos que há uma questão política sim na pandemia. Nós estamos com os nossos direitos mais importantes cerceados, nós estamos presos em casa, obrigados a ficarmos em casa e vendo os nossos negócios falindo, os nossos empregos terminando, as nossas dívidas aumentando, as nossas impossibilidades cada vez maiores e nós estamos cerceados no nosso direito de ir à luta, de poder se desenvolver, negociar, enfim, batalhar. Nós sempre fomos um país que vivemos muitas crises, passamos por muitas crises econômicas e sempre sobrevivemos e até melhoramos em cima delas. Por quê? Porque nós tínhamos liberdade. O presidente Bolsonaro tem um problema. Ele tem um sistema todo corrupto contra ele. Um sistema que achou que depois que colocassem ele ia ser fácil tirar. Na semana passada, eu chamei a atenção. Vamos colocar uma lupa no roubo que esse presidente do Congresso Nacional coloca os dois, tanto o Maia como o Alcolumbre, estão fazendo no orçamento de guerra, chamado orçamento de guerra, e também nos socorros aos estados e municípios. Para ser bem resumido, o que acontece? Eles estão usando do estado de calamidade pública para roubar nos cofres públicos, dinheiro nosso, conquistas nossas, para eles fazerem compras sem licitação, uma roubalheira. Eles não querem colocar o fundo eleitoral em contrapartida, não querem diminuir os seus salários, eles não querem congelar nada, eles simplesmente querem fazer verdadeiros roubos a nós e a gente fica em casa. Então, num momento que é um dia voltado ao Exército, é um dia que o presidente da República, sim, se coloca à frente do QG do Exército, se posiciona ali e o povo vai à rua e diz, pelo amor de Deus, eu não tenho voz, eu não tenho como me defender. Então, assim, por uma medida dura, um remédio duro. É isso que a sociedade está fazendo. É isso que está tendo esse grande problema. Quem é que está contra o presidente? Hoje, eu até ponderei e eu acho que três pontos são muito fortes. É o presidente na frente do QG do Exército, é a live do Roberto Jefferson sendo assistida pelo nosso presidente da República, acho que isso é um ponto muito forte nisso tudo. Também eu acho que o mandado de segurança impetrado ontem à noite, domingo da noite, por dois advogados, inclusive vinculados muito fortes ao presidente da OAB Nacional, que a gente sabe que é um esquerda roxo, e que eles querem limitar uma série de direitos do nosso presidente da República, tá? E isso foi impetrado e eles querem porque querem que quem decida, quem passe a ser o responsável pelo nosso país, seja o Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Rodrigo Maia, ele é centrão, ele fala com o centrão. Porque se a gente coloca um esquerda ali como presidente, por exemplo, do Congresso Nacional, como presidente ali da Câmara, fica muito claro o viés político. Mas se a gente coloca um Rodrigo Maia, ele fica ali resolvendo todas as negociatas e as pessoas não conseguem perceber, só que o povo tá preso em casa. O povo tá assistindo, sim. O povo começou a entender esse jogo perverso e muito perverso. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro teve, sim, um papel muito importante. A fala dele foi ótima. Se a gente pegar toda a fala dele, a gente vai ver que ele tá querendo emprego, ele tá querendo a nossa liberdade, ele tá realmente sensível que nós somos um país com uma diferença social absurda e que quem tá podendo ficar em casa é uma classe abastada que talvez vá sair mais rica, porque as grandes empresas vão comprar várias. Eu tô escutando de muita gente dizendo o seguinte, a quantidade de pessoas que já estão sendo demitidas, pessoas boas, maravilhosas e que vão ficar... Olha o termo que me disseram, a pescaria vai ser ótima, Roberta, porque vai tá cheio de peixão disponível pra eu pegar e ainda vou fazer compra de bons profissionais a um preço muito baixo. Ou seja, quem é muito milionário vai ficar muito mais milionário graças ao quê? Ao Supremo Tribunal Federal, que foi alvitante o que eles fizeram. A aviltante. A aviltante. O que eles fizeram quando eles nos tiraram, por exemplo, a nossa Lava Játaro, uma conquista nossa. Quando eles soltam presos. Quando eles ficam favorecendo os seus. Alguém aqui defende o Supremo Tribunal Federal, que rasga a nossa Constituição? Quem é que tá rasgando a nossa Constituição? Alguém defende o Rodrigo Maia? O Dória? O Dória é uma vergonha. Dória, prestem atenção quem ficar do lado do Dória ou de qualquer negócio vinculado ao Dória. Todos esses que servem, inclusive, pra lavagem de dinheiro dele, prestem atenção. Agora é hora de todos nós olharmos o nosso vereador, olharmos o nosso deputado, olharmos o nosso governador, o nosso prefeito e observar. Observar quem são os empresários também que estão ali, dizendo, olha, fiquem em casa, fiquem em casa. Presta atenção no negócio dele. Presta atenção se daqui um pouco ele não vai sair comprando todos os pequenos que estão derretendo. É impressionante o que tá acontecendo no nosso país. É grave o que tá acontecendo no nosso país. E nós realmente temos que ir pra rua, sim. É forte o que eu tô dizendo. Mas é muito forte o que tá acontecendo no nosso país. Estamos tirando os nossos direitos. Os nossos direitos. E a gente tá ali numa democracia tirana. É isso? Então, realmente, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão cada vez mais irritadas. Sim. E essa questão de dizer que não pode falar de política, opa, vão morrer todo mundo em casa? Porque é isso que eles estão pregando. Que a gente fica em casa. Agora não é hora mais de ser bonzinho. Agora é hora de se posicionar. Quer ser corrupto? Beleza. Assuma a sua corrupção. Falando...